Salve, salve galera aqui, curte o meu canal, aqui é o Coprego Base Brasil, tô trazendo o Jump Force pro canal novamente, isso mesmo, vamos testar as últimas DLC que lançaram, rapaziada, eu tô trazendo todas as DLC que lançaram pro jogo, eu tô trazendo pra vocês, e dessa vez aqui, rapaziada, vamos mostrar os outros dois personagens que lançaram nessa última DLC, que é o Green Joe, rapaziada, do Bleach, velho, o Green Joe do Bleach, e lançou também o Lau, né, o Lau aqui do One Piece, então vamos pegar eles dois, vamos pegar o meu personagem aqui, né, do modo história, velho, ó, ele tá bem estiloso, coloquei a roupa do Madara nele aqui, ele tá bem estiloso mesmo, velho, ó, vamos pegar ele, e aqui vamos jogar, deixa eu ver quanto é o Green Joe, mano, a gente poderia pegar o Bleach, né, velho, o Ichigo, né, mano, o Ichigo, cadê o Ichigo? Ichigo, Ichigo, aqui ó, Ichigo, e no algum do One Piece também, rapaziada, só pra fazer de cara contra ele, o Lau versus o Zoro, mano, porque eu uso espada e o Zoro também, enquanto o meu personagem vamos colocar aleatório, boa, pegamos alguém aleatório, vamos escolher uma tela aqui, velho, vamos escolher Nameko Zen, velho, vamos escolher Nameko Zen, Boa! Pegou o Kurabaika, o Kurabaika lá do Hunter x Hunter, né, no time deles, e vamos lá, velho, vamos testar esses personagens aqui, mano, meu personagem também tá bem estiloso, coloquei a roupa do Madara nele e a espada do... Beleza, vamo lá, já fizeram as apresentações deles, hein, Ketsuga Zen, chutei o dedo... Ima da... Ima da... Ima da... Ima da... Ima da... Ima da... Ele dá um seiro, velho... Ima da... Ele dá uma cerveja e no final dá um seiro... Ima da... Ima da... Isso é louco, mano, muito forte... Vamos ver aqui o... Ai... O Nishunniyou... É... Galera Pantera, Gary Jordan! 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 Esse découvrirador da Pantera... Galera Pantera, Gary Jordan! E quando a gente te navar, ele vai, ele vai em soltando projetos, assim... Galera Pantera... Peguei... Peguei, esse é o agarrão. Ele dá um seno na cara, velho. Muito forte, mano. Peguei. 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 Esse aqui é o outro ataque dele. O Grey Ray Siro. É o Siro... Peguei. 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 Ele ia terminar com o Siro. Peguei. Muito forte esse Siro dele. Peguei. 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 Nossa, na cara dele, velho. Esse aqui é o... Forte mandíbula dele. Calma aí, deixa ele ver. Peguei. Muito legal isso aí dele, velho. Peguei. 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 Tchau, tchau. É muito apelão o Lau também, velho. Beleza, vou mais uma luta aqui. A gente mostrou os golpes do Green Joe e agora vou mostrar os golpes do Lau, velho. Vamos lá, vamos mostrar os golpes do Lau, vamos revanche. Sim, e vamos agora jogar com o Lau pra vocês verem os golpes do Lau, velho. O Lau é muito apelança, mano. Quando pega nisso aí, se a gente tiver barra pra estourar, mano, coitado do oponente. Vem, ó. Ah, eu entendi. Que eu peguei nessa minha sequência base? Esse é o golpe que eu falei. Enquanto a gente tiver barra pra estourar, ele não vai botar. Mano, é muito apelando. Na moral, é muito apelando esse golpe. Ele vai ter uma foto do golpe. Gente, vai longe pra buscar ele, velho. Muito bom. Esse aqui é o outro que a gente tem. Mano, esse corte dele é muito legal. O cara fica de cabeça pra baixo. E agora é especial. O que é isso? Você é louco, mano. Muito forte, velho. Olha esse golpe dele. Olha esse golpe dele. Olha esse golpe dele. O cara fica de cabeça. Não vai ter que ver. Não vai ter que ver. Me pegou, mano. Peguei. Muito forte, muito forte. E agora pego o meu troco. Oh! Ganhará! O que? Ganhará! Tchau! Você tem denso que ele se sente? Tem muito alta a barata. Tchau! Vai para o meu banco! Boa, velho O que vocês acharam, galera, dos personagens novos? Eu gostei bastante, mano, dos personagens novos Gostei muito, muito mesmo Vamos aqui fazer uma partida Fazer uma partida aqui aleatória aqui pra encerrar o vídeo, rapaziada Vamos lá Eu vou escolher meus personagens tudo aleatórios Três personagens aleatórios pra mim e três pra máquina E só vamos conhecer eles na hora da partida A tela eu vou escolher aqui Eu quero jogar nessa tela aqui Do Japão Opa Nossa, pegamos dois Legal, legal O time veio bom O time veio muito bom Os dois lados O meu Sofran E agora eu vou jogar Vamos lá disserir E aqui O quê? Tinha Seca Que eu quero jogar Vou jogar E aqui Uou Isso Seca Tinha E aqui É aqui Gente E aí Poz E aí Open E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abre abre! Abre abre! Abre abre! Peggy! Peggy não é da boa! Guenço! Tira a barra! Abre abre! 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 Peggy! Abre abre! Abre abre! Que daora véi! Olha isso mano! Abre abre! Abre abre! Abre abre! Abre abre! Abre abre! Abre abre! Boa! Conseguimos virar o jogo ainda mano! Caramba! Vamos mudar agora pro Ítigo! A de que é a arma que eu faço! Abre abre! 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 Olha esse poder velho! Tome! Abre! 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 O que você pediu? Vou mudar de tela de novo. Boa, nossa. Que da hora, né, velho? E agora recebeu meu poder. Peguei. Caramba, não foi o especial. Eu errei o especial, mas peguei ele no counter. Caramba, que partida tensa, rapaziada. Muito legal. O Jump Force é muito bom, rapaziada. Eu vou encerrando por aqui. Esse aqui era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Mostrando os personagens novos aí do Jump Force, da DLC nova. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui. E aí, vai.